Oi meus amores, meus amores, hoje eu vou fazer uma canjica, gente, eu tô com muita vontade de comer canjica Vou fazer uma canjiquinha feita com milho, o milho de latinha, gente, fica uma delícia, uma delícia mesmo E quero que vocês me acompanhem E o que eu vou usar, os ingredientes que eu vou usar nessa canjica, deixa eu ajeitar aqui a câmera Olha só, meus amores, eu vou usar meio quilo de açúcar Um pacotinho de coco ralado, esse coco aqui, gente, é uma delícia, ele é muito bom, é ó É um coco bem grosso, eu gosto de coco assim, não gosto daquele coco fino demais Vou usar a canela, pra finalizar, três latinhas de milho Vou usar cinco colheres de amido de milho, dissolvido no leite, ó Eu já dissolvi aqui E agora, meus amores, eu vou colocar os milhos no liquidificador Vou colocar o milho com o açúcar e o leite Sim, gente, eu vou usar dois litros de... não, dois litros não Um litro e meio de leite Agora eu vou usar, vou colocar aqui no liquidificador E agora, meus amores, eu vou colocar aqui no liquidificador Agora passou o bati, ele bem batidozinho, ó Bati bem mesmo, gente, pra aproveitar bem Então eu vou colocar na própria vasilha Deixa eu pôr uma sacana Na própria vasilha que eu irei fazer Que eu irei fazer a nossa canjica Gente, pode aproveitar mais, viu? Bater mais Quanto mais vocês batem, mais vocês vão aproveitar aí o milho Por isso que eu gosto de bater bem Pra me aproveitar o milho todinho E se vocês não quiserem coar, quiserem passar Se o liquidificador for bem potente Dá pra passar e nem prezar coar E esse milho não passa perfeitamente Por isso que eu tenho um pico lá Mas a minha peneira, ela é boa Ela é bem fininha Então não vai deixar nem uma casquinha Cair daqui Olha só, gente Vou deixar passar Vou terminar de passar aqui Olha, eu terminei de coar Coloquei já no fogo O que eu vou fazer agora Vou colocar o nosso pacotinho de coco Vou colocar ele todinho Não sei nem se é muito, mas Eu gosto de bastante coco Eu vou ver aqui Gente, esse coco é muito, muito bom Pra fazer bolo Pra fazer canjica Ele vem bem molhadozinho Ele não vem seco Eu comprei uns pacotinhos Que eram secos Era um coco velho, sem gosto Esse aqui tem gosto Um gostinho bom Acho que eu não vou usar todo não Pera aí Colocar só um pouco Pronto, ó, gente Dá pra usar Fazer uma jus-receita Aí, meus amores Eu vou Já colocar Acrescentar A maizena Deixa eu só dar uma mexidinha Deixa eu só dar uma mexidinha aqui E vou esperar E vou esperar agora ela cozinhar Quando ela começar a cozinhar Aí eu venho mostrar a vocês Gente, eu esqueci de colocar o sal Vou colocar uma pitada de sal Vou dar uma pitada de sal E vou dar só mais uma mexidinha Agora eu vou dar uma mexidinha Agora eu vou esperar ela começar a cozinhar Olha só, meus amores Começou a dar fervor Ó, é rapidinho Gente, lembrando que Eu, o leite, esse leite Quando eu passei no liquidificado Ele tava já morno Já mais pra quente Que pra frio Porque eu Aproveitei e já tinha frevido ele Pra acelerar mais Aí, gente, fica só desfocando Devido a ficar mexendo Fica desfocando Olha, mas olha só Ela começou a ferver Eu vou esperar aqui Ela cozinhe bem Pra mostrar pra vocês Tá bom? Olha só Meus amores Olha como já ela desceu Tá vendo? Ela tava aqui, ó E já desceu bastante Então, ela já tá no ponto Olha, quando começar a engelhar Fazer isso aqui, ó Essas drobinhas É o pontinho certo Da nossa canjica Então, ela tá bem cozinhadinha Ó Ela vai ficar uma canjica Bem grossinha Com bastante coco E lembrando, meus amores Que eu disse que era um litro e meio De Que susto, gente Eu falei que era um litro e meio De De leite Na verdade Foi um litro de leite Tá bom? Foi mais de um litro Porque eu tive que fazer É desmanchar a maisena No leite Olha só Agora eu vou desligar Pra colocar na vazia Olha só, gente Eu vou colocar aqui Na nossa travessa Eu untei a travessa Com margarina, gente Vai dar uma travessa Cheinha Deu uma travessa Bem cheinha Agora eu vou colocar A nossa canelinha Por cima Gente, o cheiro aqui Vocês já tem noção Do cheirinho Que está aqui Olha só Aqui tá a nossa canjiquinha Agora eu vou esperar esfriar Pra partir pra vocês Gente, olha só Como está a nossa canjiquinha Já esfriou Não esfriou totalmente não Porque eu tô louca Pra comer Então eu vou experimentar Meus amores É como ela ficou Luísa colocou o dedo aqui, ó Gente, eu Vou cortar com isso Ela ainda tá um pouquinho morna Meus amores Porque eu sou avexada Ela ainda tá um pouquinho morna Mas não tem nadinha não Quando ela esfriar mais Isso acontece com os mosqueiros Quando ela esfriar mais Vai endurecer mais É porque eu quero Comer logo Porque eu tô morrendo Da fome E olha só Vou pegar aqui Uma colherzinha Olha só isso Gente, olha Com bastante coco Ai, meus amores Tá uma delícia Coloquei bastante coco Ainda tá bem mordinho Sabe, eu não esperei isso Já não Porque foi muito boa E meus amores Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu joinha Deixe seu comentário E até a próxima E fique com Deus Meus amores Sabe, eu não esperei E você não esperei Eu não esperei Se eu for mais Eu não esperei